Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wagner e hoje eu vou mostrar o meu primeiro DVD para vocês. Esse DVD foi gravado em parceria com a vitrine do artesanato, ou seja, é um DVD muito profissional e de ótima qualidade. Com este DVD você aprenderá várias coisas, a técnica do pingado, as formas de começo e arremate do ponto cruz, como você centralizar o seu tecido e também dicas para você que faz o ponto cruz e para você que vai começar o ponto cruz também. Ou seja, é um DVD muito completo para todas as pessoas. O DVD está muito legal, com ótima qualidade e você aprenderá tudo sobre o ponto cruz com este DVD. Além disso, tem uma apostila com várias fotos e o passo a passo de como você começar o seu ponto cruz, como você arrematar também, tem a técnica do pingado, também tem dicas para você conservar o seu ponto cruz e muitos gráficos. gráficos infantis, femininos, alfabetos, semaninhas, masculinos, para a cozinha. Ou seja, tem muitas coisas para você colocar a mão na massa e soltar a sua imaginação e criar muitas coisas com o ponto cruz. E também tem uma entrevista que eu coloquei nessa apostila falando sobre o ponto cruz, sobre esse mercado do ponto cruz. Eu vou colocar no meu blog algumas fotos do DVD e da apostila, para você conferir um pouco dos gráficos, das cores, do passo a passo. Esse DVD e essa apostila já está disponível no site da vitrine do artesanato. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você dar uma conferida. Bom, muito obrigado por você ter assistido ao meu vídeo e conhecido um pouco desse DVD e dessa apostila. Se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, escreva aqui nos comentários. Eu vou adorar saber a sua opinião sobre esse DVD de ponto cruz. Muito obrigado por você ter assistido a esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus